Ei, entrou alguém aqui. Será que o nosso segredo foi descoberto? Quem pode ter sido? Você tem algum suspeito? Bom, a porta não foi arrombada. Isso pode chamar a pista. Me ajuda aqui. Rugido de fera, elevador arranhado, clubinho revirado. Amigos, tem ruído nessa história. Nós precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imensíveis... Os imensíveis? Você não vai tirar a luva? Eu tô bem assim. Os serinos... Detetives do Prédio Azul! Olhem! Escamas. Escamas é... Pode ser de peixe ou de cobra, né? Mas azuis? Acho estranho. E... O que é aquilo? Parece um... Uma unha de algum animal e um fio de lã azul. Vamos guardar essas pistas. Bire! Quer dizer que o teu baldeu tem um gabinete em outro lugar? Lá onde ficava a casa Bizâncio. E você viu algo de estranho no prédio de hoje? Tipo gatos, garras, leite, monstros com escamas azuis. Mas o que você tá falando? Eu passei o dia inteiro estudando teletransporte em Pirine. Aliás, vem aqui, cobaia. Vem aqui, cobaia. Vem aqui. Espetaculoso! Onde ele foi parar? Mas... Relaxa, galera. Tô aqui. Você tá bem? Tô. Viram? Ainda não funciona como eu queria, mas... Ajuda a espantar os pirrares. Pelas barbas do Bizo partou. O que houve, Breezy? Que ruído forte foi esse? Alguma coisa deu muito errado. Uma gata gigante. Ela era uma gata normal que eu peguei pra brincar. Eu dei leite pra ela no caldeirinho e eu acho que o leite misturou com algum resto de poção. E aí, deu nisso. Peraí, então foi você que pegou o leite lá da portaria? É, fui eu. Mas agora chega de perguntas e me ajudem. Você só faz confusão, hein, Breezy? Tá. Eu vou tentar um feitiço novo que eu aprendi. Bicho peludo e graúdo. Volte a ser fofo ou miúdo? Ai, Beren, você tá muito poderosa. Eu sei. Agora, tira essa gata daqui antes que a Tchela e o caja veja. E... Para de aprontar, né? Galera, o teu batom tá precisando de ajuda. É, precisamos de mais informações. Eu nem lembro o que sumiu. Eu anotei que eu pe tomo. Luva, coruja e amostra de um tal pófuxia. Você que tá usando luvas direto, né, Zeca? Peraí. Você tá suspeitando de mim? Sei lá, é que você tá fazendo tanto mistério sobre a sua mochila. Uau! Quanta comida! Você tá com tanta fome assim, Zeca? Não. Eu sou um estoque de emergência. Satisfeito, Max? Foi mal, Zeca. É que a gente tem que investigar todas as possibilidades. O teu baldo ainda recebeu, o mago Moritz. Eu acho que precisamos começar essa investigação. Porém, e essa é mais uma missão para os invencíveis... Invencíveis dos caminhos! Por resposta... Detetives de preso! Então você veio de ônibus, seus poderes diminuíram e você veio pra cá procurar ajuda, certo? Exato. Mas ficou ainda pior depois que eu... Minha corujinha é peça. E a luva que um dia foi de meu pai e antes disso do meu avô e antes disso do meu bisavô e antes disso do meu trisavô e antes disso do meu tataravô. Já entendemos! Estou na família há várias gerações, não é? Até que é inteligente. Tá bom! Você disse que sumiram também umas amostras de um tal... Pofuxia? É, um frasco com um pozinho que eu coletei das garras da coruja e da luva do Moritz. E que pozinho é esse? Nós também nunca tínhamos visto antes. Mas talvez isso possa ser uma pista para entender a perda dos poderes em ônibus. Uma folha de caderno. Será que isso pode ser uma pista? E eu achei mais pista. É um pelo de algum animal e um fio de lã. Mais um fio de lã. Anota aí, Mel. Uhum. Ai, 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 ai. Bernice, tá com dor aonde? Não quer mostrar essa ferida pra gente, não? Olhem, tem uma pena de coruja ali no chão. Cadê a coruja do Moritz? Responde logo, Berê. Essa sua ferida aí não me engana, não. Foi bicada, não foi? Nós achamos essa folha de caderno lá no gabinete. A Brisa disse que essa letra é sua. Confessa, Belize. Você pegou a coruja do mago Moritz. Não pegou? Ah, tá bom, tá bom. Fui eu, tá bom? Fui eu. Mas era só pra fazer uma surpresa pro Toby. Eu queria enviar o meu caderno de feitiços pra ele à moda antiga. O que é bem mais romanho. Divertido. Divertido, tá bom? Foi o que eu quis dizer. Só que a coruja não quis me obedecer. E por que você não jogou a luva? Ai, não deu tempo. Acho que ela nem foi muito com a minha cara. E cadê a coruja agora? Tá ali, não tá vendo, não? Você petrificou. Ah, coitada. Foi legítima defesa. Tá? Agora pode levar esse troço daqui? Vai, leva, 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 leva. Nós achamos a luva e a coruja. Agora cadê as amostras? O quê? Os frascos de pôr fogo ser do teu baldo. Ah, tá. E pra que ele ia querer pegar isso? Ah, me poupem, né? Nem sei do que vocês estão falando, tá bom? Será que tem mais de um gatuno nessa história? Sem cá que foi a dona Leocádia que pegou a pitomba? Mas por que ela teria o trabalho de colocar uma impostora no lugar da minha caneta? Não sei. É que ela anda tão esquisita. Galera, não podemos acusar sem provas precisas nem descartar qualquer suspeito antes de investigar. Você tem razão, Zeca. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os imbatíveis desconectados. Detetives do Praia Azul. São vocês. Estava esperando alguém, Berenice. Tobi. Disse que vinha pra cá estudar comigo. Mas até agora nada. O que vocês querem aqui, pirralhos? Nós estamos investigando o sumiço da caneta da Mel. Aquela que voa? E escreve sozinha? Sim. Não passou por aqui, não. Bom, se a pitomba não passou por aqui. Você não se importa que a gente examinhe o armazém, certo? Tá. Tá bom, vai. Fiquem à vontade. Você não demora, hein? Porque o Tobi já deve estar chegando. Tá bom. Pitomba. Pitomba. É, detetives. Nem sinal da pitomba ou de uvas por aqui. É. Suspeita liberada. Galera, a gente precisa interrogar os outros moradores. Detetives, Holly, tem mais uma uva a cair daqui. Eu acho que estamos no caminho certo. Ha, ha. Foi você, né? Eu? Eu o quê? Que pegou a pitomba? Onde ela tá? Pode ir falando sua comedora de uvas e afanadora de canetas. Vai com calma, Mel. Precisamos de provas pra você. Eu conheço essa tinta de longe. Me devolve a pitomba agora, Bíblia. Tá, eu confesso. Eu peguei a sua caneta emprestada pra notar o experimento, mas... Ela sofreu um pequeno acidente. Deu ruim. Não acredito em dilatar agora. Lá no quarto. Eu tava tentando fazer uma porção de invisibilidade e peguei a pitomba pra anotar receita. Brisa, o que você fez com a minha caneta? Ela acabou caindo dentro da porção no caldeirinho. Você cozinhou a pitomba? Agora eu quero ver. Não, calma. Eu resgatei logo. Quase que tem valor. Muito. Ufa, que susto. Mas a polícia se tem que a pitomba ficou meio esquisita. Como assim, Brisa? Explique-se. Digamos que ela passou a ter uma nova função. O raio que antes servia pra pontapistas agora... É... Faz objetos. Puf, desapareceram. Que ruído forte! Mel, fala alguma coisa. É espetaruloso! Será que estão sendo enchentes também? Podemos deixar esclarecer? Esse truque é melhor que tirar a coisa da cartola, tá? Deixa eu tentar também. Vira esse negócio pra lá. Ei, espera. Eu ouvi um miado. Ô, Brisa, tem algum gato aqui? Miado? Você tá ouvindo coisas, Max. Volta aqui, Brisa. Ô, Brisa, volta aqui. Ei, espere e corre. Será que a pitomba vai ficar assim pra sempre? Isso só a Brisa pode responder. Se é que ela sabe, né? Ahá, eu sabia que eu não tava ouvindo coisas. Eu aposto que a Brisa tá aprontando algo. Já achamos pelo de gato no gabinete do teu baldo. E agora... Aqui. É, precisamos ficar de olho nela. Galera, precisamos encontrar o brasilete da minha mãe. É uma joia valiosa, Mel? Ah, nem tanto. Mas meu pai passou meses juntando dinheiro pra comprar. Quem teria interesse em roubar o presente da Cici? Todo mundo aqui no prédio gosta tanto dela. Pode ter sido alguém de fora. Precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os imbatíveis. Os feitivos. Detetives do Pé-Azul. Nós estamos investigando o roubo do bracelete da Cici. Você tem algo a nos dizer sobre isso? Ó, que era uma lindeza, né, gente? Era uma lindeza, era uma coisa linda. Eu comprei com a dona Amélia ali da rua, aqui em cima da lojinha. Que ver, não? Tá bom, tá bom. O que a gente precisa saber é se você mostrou pra alguém, alguma coisa assim, entendeu? Bom, eu mostrei pra uma porção de gente. Mostrei pra Seteu Baldo, pra Berenice, pra dona Leucádia. Mostrei pra uma porção de gente. Anota, pitomba! Pai, teve algum visitante no prédio hoje? Que eu visse, não. Não que eu visse. E onde o bracelete estava da última vez que você ouviu? Tava aqui, ó. Na minha gafeta. Aqui, ó. Ó, dentro dessa caixa linda aqui, ó. Tava bem aqui, ó. Ah, coisa linda. Subiu. Subiu. Tem alguma coisa aqui. Parece... purpurina. Purpurina. Ah, pelo visto quem passou por aqui. Gosta de brilho. De glamour. Nós precisamos interrogar os outros moradores. Berenice. Isso é jeito de sair entrando? Estamos atrapalhando alguma coisa? O que vocês querem? É que a Brisa falou que você tava aí toda arrumada. E por acaso você não pegou o bracelete que o Cepeline ia dar pra Cici pra compor o visual? É claro que não. Vê lá se eu preciso pegar as coisas dos outros assim? Não mesmo. Ela é linda de qualquer jeito. Ah, e também não usou purpurina não, né? É claro que não. Eu detesto esses exageros. Posso ver suas mãos? Se vocês prometerem ir embora. É, galera. Nada por aqui. Foi. Galera, precisamos investigar a casa da dona Leucádea. É, mas tem que ela perceba. Ou podemos estragar ainda mais os planos do Severino por essa noite. Pois é. Ah, deixa essa investigação comigo. Me coloca lá dentro, Viseca. É pra já. E a cabeça? Boa. Que bonita. Olha, enfim, tem purpurina aqui no chão. Muito suspeito. Bestes, bugas de raios. O que é que vocês estão bisbilhotos? O que é isso? O bracelete. Bonito, hein, dona Leucádea? Pegando que não é seu, né? Mas o que é isso? Como isso veio parar aqui? Devolve o bracelete da minha mãe. Mas o que é isso? Como assim? Como assim? Quer saber? Está na hora do meu baile. Com ou sem bracelete. Fui. Pronto, pai. Está aqui o presente da mamãe. A comemoração do casamento de vocês está garantida. Minha santinha do céu. Belzinha, vocês acharam? Que coisa boa. Mas onde é que estava? Como é que vocês acharam? Melhor você nem ficar sabendo, Severino. Bom, agora que o teu leucá já saiu, eu vou correr lá para o pátio para deixar tudo pronto. Não, não, não. Nada disso, ó. Você vai para casa, se arrumar, ficar bem bonitão e deixa que a gente cuida de tudo. Tem certeza? Tem certeza mesmo? Sim. Vocês estão demais. Muito obrigado. Muito obrigado, galerinha. Eu vou lá, então, tentar ficar mais bonito do que eu já sou. Eu vou lá, eu vou lá. Desastada, desastada. Galera, o que será que aconteceu com a dona Leucádia? Será que ela bateu em alguma coisa e caiu? Ou caiu batê-lo com a cabeça na queda? Mas é aquele grito. Parece que ela se assustou com alguma coisa. O rato! Será que ela viu o tal rato que o Severino estava procurando? Não sei, mas apesar do estrago, até que o machucado foi pequeno. Ô, meu. Será que a Pitomba saiu voando por aí sozinha e atingiu a dona Leucádia durante o voo? Sem chance. A Pitomba saiu voar o meu comando. Mas essa pode ser uma hipótese. Será que a dona Leucádia foi atingida por, sei lá, um pássaro ou algum objeto vindo de fora do prédio? Seja o que for, precisamos investigar. Essa é mais uma missão para os imbatíveis e os imensivos aboados. Derexinhos do Pé-Azul! Minha santinha, eu tô lascado. Primeiro a menina brisa vem um rato aqui no prédio. Depois se assinista a dona Leucádia. E agora esse vidro quebrado? Quem é que aguenta? Deixa eu ver. Ai, ó. Acho que jogaram uma pedra lá de fora. Mas tinha que acertar logo o meu prédio. Logo aqui. Calma, formigão. Tudo vai se resolver. Isso, Severino. A gente vai te ajudar a descobrir tudo o que aconteceu. Severino? Não, 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 não. Gostaria de lembrar a todos que hoje eu sou o setembrino. Para não contrariar, chefinha. Cete quem? Setembrino. Os Terminadores de Ratos ao seu dispor. Tá bem. Setembrino. Você acha que alguém de fora pode ter tentado atingir a síndica? Ela andou brigando com algum vizinho recentemente? Não, 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 não. Nada de novo. O habitual de sempre. Um grito aqui, outro acolá. Um pouco de humilhação. Essas coisas. Não alguém de fora entrou aqui no prédio hoje? Negativo. Eu passei o tempo todo de prontidão atrás do ratão. Até que eu escutei o grito adoraleocádia. E você, mãe? Desconfia de alguém? Eu? Não, de ninguém. O pessoal aqui da vizinhança é todo da paz. Galera, tem xilhaço de vidro aqui fora. A pedra que atingiu a porta veio daqui de dentro. Quem quebrou o vidro estava aqui na portaria. Muito estranho. Quem iria quebrar a porta do prédio? Tão estranho que isso pode estar ligado ao acidente da síndica. Ataque ao prédio e sua proprietária. Quem teria coragem? Galera, precisamos falar com o teu Waldo. É. Parece que não tem ninguém aqui, não. Detetives, olha. Tem um, dois, três frascos quebrados e dois no chão. É. Parece que alguém andou praticando tiro ao alvo com os ingredientes do teu Waldo. Precisamos falar com o teu Waldo, detetives? Hoje havia um louco agressivo assolto no prédio. Ou bruxaria da grossa. Cuidado! Abaixa, querida. Essas pedras enlouqueceram. E elas são minhas estranhas da magia, você viu? Deixa comigo, galera. Boa, Max! Como conseguiram pegar essas pedras malucas? Nós temos nossos truques. De qualquer forma, muito obrigado. Eu acabei de voltar voando de Ondion pra estudar com a Berê e do nada essas pedras malucas surgiram atacando a gente. Droga! Perdemos mais uma amostra do ar contaminado de outro. Detetives? Acho que descobrimos. Quem é atacou a Dona Leocard? Só pode ter sido essas pedras. Agora nós precisamos saber quem está por trás delas. É óbvio que tem magia nessa história. Se não for a BG, o Tobi, nem a Dona Leocard, só pode ter sido a Brisa! Ela que estava cantando pedrinhas mais cedo no pátio. Lembram? Não acredito. Eu vou matar essa garota. Eu só queria ter um pet. Você sabe que animais são proibidos no meu pet. É claro que eu sei. Por isso que eu tentei criar pedrinhas de estimação. É, só que elas acabaram batendo na cabeça da Dona Leocard e quebraram o vidro da porta do prédio. É, um perigo. Tinha que ter dedo da Brisa nessa história. E todo o meu esforço de trazer uma amostra do ar contaminado de Ondion foi por água abaixo. Foi mal, galera. Mas a culpa é do livro da Berê, que é uma porcaria. É, um perigo.